Diante dos recentes casos de agressões a alunos autistas por parte de professores, qual a proteção legal existente para essas crianças e adolescentes? Eu vi uma coisa ainda mais interessante, ou mais deprimente. Criança sai da escola, criança dentro do espectro, e juntam alunos que já não estão dentro da escola. Está fora, mas não interessa. Pegarem e agredirem essa criança totalmente desprotegida, totalmente. É isso, é um processo discriminatório. Isso vai entrar justamente no artigo, posso estar aqui errado, no oitavo, da Lei Brasileira de Inclusão, e as penas que estão ali previstas, multa, obviamente que não impede que seja movido um processo judicial, que seja cobrado a essa pessoa, danos materiais, totalmente com tratamento, dependendo de como foi a agressão, e danos morais. E físicos? E físicos. Então, a proteção que é dada à pessoa com deficiência, à pessoa com TEA, é relativamente a mesma proteção que é dada a qualquer pessoa que é agredida, seja em qual lugar que for. Nesse caso da pessoa com TEA, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que trata especificamente sobre isso, sobre a questão da discriminação, e como essas pessoas devem ser tratadas em ambientes públicos. Então, essa lei reforça essa posição de que essas crianças têm que ser incluídas, acolhidas, e que não podem ser discriminadas. E fora do território escolar, como eu vi esse garoto, até o Mion até comentou essa cena, nesse caso. Ele estava com o casaquinho dele, andando na rua, os meninos vieram todos da escola, uniformizados, o menino também, e começaram a espancar o menino do nada. Acho que ele nem sabia por que ele estava apanhando. É, eles estando uniformizados, mesmo fora do local da escola, a escola vai responder. Exatamente. Porque o território é escolar, ao redor. Ao redor da escola, próximo da escola, com o uniforme da escola, a escola também vai responder. Porque no contrato já mostra, né? Se você está com aquele uniforme, você também está representando aquela escola. Então, os pais são cientes disso. Mas se esses mesmos alunos que fizeram isso se reúnem num grupo escolar, mas via rede social, via internet, via um grupo de WhatsApp, começam a fazer esse tipo de discriminação com um adolescente com TEA ou qualquer outra coisa, né? É, sim. Qual é a postura? Hoje, a gente já tem alguns meios, né? A tecnologia já tem alguns meios, graças a Deus, de identificar de onde saiu, né? Qual foi o IP que está vindo, qual máquina que está vindo essa postagem, essa agressão, essa afronta, né? Muito embora não tenha sido dentro do ambiente escolar, não tenha sido no laboratório de informática da escola, porque na nossa época tinha um laboratório de informática. Isso, isso. Não tenha sido no laboratório de informática da escola, tenha sido da casa dele, da casa de um amigo. Essa ofensa, sendo dentro de uma relação escolar... Ter nascido. Ter nascido dentro de uma relação escolar, pode sim, obviamente, com uma análise do caso, né? Específico, pode sim atrair a responsabilidade da escola para o caso. E também de tomar providências de informar, de falar das consequências disso, porque as pessoas acham que, ah, na rede social ninguém sabe. Não sabe. Isso sempre. A gente entrevistou a Luana Davico, que é uma policial, ela falou a primeira coisa, baixa ela, tem a postagem. Aí tem três pontinhos em cima na postagem. Ela falou, clica ali, tem o URL. 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 A gente tem muitos casos lá do escritório com atuação contra a pirataria de produtos e tal, a gente pega muito. IP, URL. URL. Ela falou, primeira coisa, não adianta tirar fotinho se não tiver o URL. É, obviamente, sempre por ordem policial ou ordem decisão judicial. Depois, né? Que você tenha esses dados, mas dentro disso. A gente trabalha com alguns provedores de telecomunicação e... A gente recebe muito pedido, muita ordem policial. Recebemos algumas ordens judiciais também. Então, a gente sempre confirma, tão alternado para ver se de onde que partiu. Que é uma outra coisa, né? Que talvez a gente tenha que te trazer aqui depois para falar dessa coisa dos nudes, das coisas... Até que teve um caso dentro do... Eu acho que nesse assunto... Tem um trabalho de conscientização. Com certeza. Todo educador, ele precisa ser responsável por estar alertando, trazendo e fazendo aqueles alunos terem consciência. Então, começou um assunto... Ah, teve um bullying isolado aqui. O casalzinho ali se beijou e fez não sei o quê. É trazer o serviço de orientação, que era da nossa época, hoje eu não sei como que está. Mas fazer um trabalho coletivo de conscientização. Mas eu acho que tem mais do que isso. A adolescente, se você não bota ele agente da informação, ele não pega a informação. Então, assim, quando eu fiz a cartilha anti-bullying do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, eu deixei isso muito claro. E uma das coisas que eu falei, eu faço e não cobrei nada, mas eu queria que tivesse um concurso nacional onde a gente botasse melhor grafite, melhor música, para que eles fossem a gente. Não fizeram isso, né? Me prometeram, mas não cumpriram. Mas eu acho que a escola pode fazer isso. Porque se não, ficar nessa coisa, isso, isso, isso. Acho importante para os pais, para o papai. Mas se o adolescente não vira agente propagador da informação... Mas as escolas, o papel da conscientização da escola é em cima disso, é em cima exatamente disso. Levar a consciência. Como que a gente leva a consciência de um jovem? É botando ele na ação daquilo. Claro. São trabalhos, é cantar, é fazer uma peça. A melhor peça, o grafite. Isso tudo eu botei lá na época. E na Inglaterra funciona assim. E as pessoas de destaque, por exemplo, a premiação é anual, de todas as escolas. Lá é Madonna, David Beckman, são os que estão no alto, vão lá. E pessoas que sofreram bullying, né? Todos eles sofreram. Então, a gente precisa dar uma avançada nisso. Porque senão fica aquela coisa, vai lá, faz uma palestra. E o adolescente olhando para a tua cara aqui... Na minha época era assim. Sim, isso que eu estou falando. Ou a gente transforma o adolescente em agente ativo da informação, ou a gente está perdendo. Eu vim do colégio que era até o São José, que era muito preocupado com isso. Com a veia social. Mas não fez vocês serem agentes. Então, vai fazer um vídeo, vai fazer uma websérie. Hoje você bota para fazer uma websérie no YouTube. Está na hora da gente parar com essa coisa, que a informação, ela sempre vem de cima para baixo. Mas nós temos que fazer a informação nascer hierarquicamente de outros movimentos. Exatamente a questão condominial também, né? Exato. Informação e acolhimento. Exato. Como é que você vai informar, ensinar e acolher? E transformação. E transformação. Você faz isso dentro dos condomínios, um evento de combate às agressões, de tolerância, e bota eles próprios subirem num palco, as coisas começam a mudar. Sim. A arte é revolucionária nesse aspecto. Então, a gente está na hora de rever nossos conceitos, de dar informação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho